Olá alunos, sou Juliana Arcandio, professora de matemática. Estive com vocês nas últimas aulas. Não perca tempo, pegue o caderno, o lápis e vamos estudar. A aula de hoje é sobre porcentagem. Então, vem comigo. Com certeza você já ouviu falar em lojas virtuais. Lá você consegue passar cartão de crédito, fazer pesquisa de itens, mercadorias, colocar no carrinho, enviar para rio ou transportadora por qualquer lugar do planeta. Usa qualquer moeda, como dólar, real ou moedas virtuais. Comprar presentes, falar pelo chat, com ouvidoria, ao vivo e também calcular descontos, descontos, cashbacks. Ou seja, esse último símbolo aqui é o símbolo da porcentagem e é o tema da aula de hoje. Então, vamos ver esse exemplo. Laura estava utilizando uma rede especial em seu celular quando viu a página de uma loja virtual com o seguinte anúncio. Olha aí, Laura. Pareceu esse anúnciozinho de calças. Calças, oferta da semana, calça diz feminina. O tamanho dela, 36. Vamos lá, qual foi a dúvida? E o preço normal dessa calça era de 350 reais. E o outro preço promocional seria o preço com 20% de desconto. E aí, se Laura compreste a calça na promoção, quanto ela vai pagar? Vamos calcular? Vamos lá. Preço normal, 350. Preço promocional, 20% de desconto. Mas, afinal, o que seria essa porcentagem aí? Olha aí. Preço normal, 350. A porcentagem e o desconto seria de, olha aí, 20%. Porcento significa 100 partes de um valor ou de um objeto ou de uma unidade. Então, para calcular esses 20%, será 20%. E o valor principal seria os 350. Então, para calcular, calcularemos assim. 350 vezes 20 por 100. Olha aí. Vamos multiplicar 350 vezes 20 e a resposta é dividir por 100. Mas, calma. Temos um macete, temos um visual aí. Você pode cortar esse zero. Esse zero aqui de cima, corta com o de baixo. E esse um ficou o outro de lá. Ficou agora 35 vezes 2. 35 vezes 2 é igual a 70. Olha aí. Já achamos o desconto de Laura. Será igual a 70 reais. Então, quanto Laura agora irá pagar? Vamos lá. 350 menos 70. Laura irá pagar 280 reais por essa causa. Que está muito cara. Mas, vamos ver outro exemplo. Olha aí. Porcentagem é a divisão de um número qualquer por 100. 100 partes. Por exemplo, aqui, 15%. Significa 15 partes de 100. O todo, que é o total, sempre é 100%. Como eu só quero 15, então é 15 por 100. Está vendo como é bem fácil aí de ver? Vamos ver. Forma de representar uma porcentagem. Vamos representar na forma racionária. Tipo A sobre B. Como nós temos 15 por 100. E também podemos representar de uma forma redutível ou irredutível sobre o denominador 100. Vamos ver. Forma redutível. Eu vou representar 25%. Então, ficará 25 por 100. Mas, como 25 e 100 são números divisíveis, eu posso dividir 25 por 100 por eu próprio 25. E ficará igual a 1 quarto. Também é uma forma de representar essa porcentagem. Outro exemplo, a forma irredutível. Não temos como dividir mais. É o exemplo de 19 por 7. Ficará apenas 19 por 100. 19 e 100 não são divisíveis. Ficará aí mesmo. Ok? Vamos ver aqui a forma decimal. Eu posso também transformar esse número em uma porcentagem. Então, de zero aqui é a parte inteira. E depois da vírgula são os décimos. Ficará assim. Basta a gente colocar na forma aqui da porcentagem, da fração. E ficará também 19 por 100. Ok? Tudo bem aí? Bem fácil. Olha aí. 19 por 100. 19 por 100. Mas agora é hora de praticar um pouco. Vamos praticar um pouco? Um dia. A clínica Longa Vida está ofertando um plano de saúde com mensalidades a partir de 100 reais. Que é a parte ambulatorial mais a hospitalar. Então, veja como ficará esse plano de saúde. Tem um todo aqui. Plano de adesão básico. 100 reais. E só que agora está tendo um ajuste, ou um ajuste desse plano. Esse plano vai ficar mais caro. Terá um ajuste de 30%. Então, quanto agora ele vai pagar? Será que vai ficar muito caro? Vamos lá calcular. Se para aderir ao plano básico, que custava 100 reais, Quanto ele pagará após o ajuste? Vamos lá. Plano básico, 100 reais. E o ajuste de 30%. Lembre-se que 30% é 30 por 100. E o todo é o 100. Que era o plano básico dele. Então, vamos calcular. 100 vezes 30%. Olha aquele bizu que eu ensinei. Pode cortar o zero. Este com este. Agora ficou 10 vezes 3, que é igual a 30. O ajuste será de 30 reais. Então, se antes ele pagava 100 reais, Agora ele pagará 130 reais por este plano de saúde. Ok? Tudo bem aí? Vamos ver mais exemplos? O desafio matemático da aula de hoje será... Olha aí. Aqui é Catarina. Catarina estava pesquisando na loja virtual, No site aqui de compras. Esse site é o Amazonia.com.br. É o Amazonia. E o que foi que ela descobriu, Catarina? Ela encontrou uma cafeteira de espresso Kylie por 780 reais. Mas vocês sabem que esses preços mudam de acordo com o horário, né? Então, ela terá um desconto de 25% se ela finalizar a compra até o final da noite de hoje. Quer dizer que se passar esse horário, ela não vai pegar mais a promoção. Então, a pergunta é... Quanto Catarina irá pagar caso ela realinde essa compra da cafeteira até o final desta noite? Então, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho este assunto. Com certeza nós nos veremos na próxima aula. Tente fazer em casa e distribuir o desconto. Então, fiquem com Deus. Fiquem na paz e até mais. Fiquem na paz e até mais.